Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, munícipes aqui presentes, a imprensa, aqueles que nos ouvem, que nos assistem. Como alguns dos nossos colegas já colocaram, em termos de sessões ordinárias, essa seria a última deste ano legislativo. Desta forma, eu gostaria muito de agradecer, de cumprimentar aos colegas que conviviam aqui durante esses quatro anos. Quero dizer que a política foi feita, e deveria ser feita, de forma a buscar o melhor para a população. E tenho certeza que, durante esses quatro anos, sempre alguma situação de resvalo ou de discussão entre os pares aconteceram. Mas também tenho certeza que aconteceram por divergências de opinião nos campos das ideias. e quero aqui deixar um abraço a todos os colegas com quem convivi esses quatro anos. Tenho muito orgulho de poder ter estado com vocês nesses quatro anos. E vocês sempre vão fazer parte da minha vida. Mesmo aqueles que estão saindo podem estar saindo dessa legislatura. Mas jamais sairão do meu coração, jamais sairão do rol do meu convívio. São pessoas por quem eu tenho um apreço muito grande, sempre terei e sempre estarei à disposição. Infelizmente, a eleição não tem empate. É um jogo que não tem empate. Alguns ficam, outros não. Mas isso não existe nenhuma questão de falta de competência ou de demérito. Alguns deixam esta casa porque acharam que é hora de deixar, outros deixam porque não tiveram a oportunidade de alcançar o coeficiente ou de estar aqui. Mas tenho certeza do meu respeito e do meu carinho por todos vocês. Com relação a um outro assunto que eu gostaria de abordar, eu quero dizer o seguinte, findo esses quatro anos de legislatura com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Sempre que vou para a minha casa e que coloco a cabeça no travesseiro, tenho a certeza, tenho a certeza que se errei não foi de forma proposital. Porque sempre que votei algo nesta casa foi porque acreditei na forma que estava votando. Acreditei na forma que estava votando. Sempre as minhas convicções, os princípios éticos e morais nortearam os meus votos. E mais ainda, sempre votei naquilo que julguei ser melhor para a população de nossa cidade. Então, como digo, somos pessoas mortais e erramos ou nos equivocamos. Se cometi algum equívoco, estejam certas que achei que era correto. Se não votei como vocês esperavam, estejam certas que votei como achei que deveria ser votado. e que seria melhor para a nossa cidade. Então, eu agradeço e muito a oportunidade desses quatro anos que estive nesta casa. Agradeço demais a oportunidade que vocês estão me dando, a população de Bauru, de poder estar mais quatro anos aqui. E reafirmo com vocês. Fui da base aliada do governo Findouro. Estou na base aliada do governo que entra. Mas sempre disse aqui e vou reafirmar mais uma vez. Posso fazer parte de uma base aliada, mas jamais farei parte de uma base alienada. Aristóteles dizia, penso, logo existo. Penso, tiro minhas conclusões e sempre estarei aqui pronta a trabalhar para a nossa cidade. gostaria de dizer também da alegria que o meu coração tem de poder fazer parte de uma Câmara onde nós temos o maior número de mulheres na história de nossa cidade. E tenho certeza de que nossas mulheres que vão chegar, das quais a gente vai poder ter o prazer de conviver, são mulheres que têm um pensamento muito transparente de que a mulher caminha ao lado do homem. Jamais devemos caminhar à frente, mas atrás também não. Então, caminharemos ao lado, tenho certeza da competência das mulheres que estão chegando e tenho certeza que vão engrandecer demais esse debate. Então, desde já, eu manifesto aqui a minha alegria de poder estar numa Câmara onde a sociedade vem demonstrando que a paridade vai trazer bons resultados. Outra situação que eu gostaria de colocar é que todos nós estamos esperando por uma boa gestão e eu torço para que isso ocorra. Torço. O momento será difícil, não só em Bauru, como em todo e qualquer local. Faz-se necessário com que as pessoas tenham uma habilidade para poder contornar as adversidades. Faz-se necessário que as pessoas entendam que o ato de governar é um ato de compartilhar, é um ato de discutir para que as tomadas de atitudes não sejam unilaterais. Tomadas de atitudes unilaterais geram situações de resposta incidida do contrário de forma unilateral. Isso não é bom para a cidade. Isso não é bom para a cidade. Então, um equilíbrio, um diálogo, um compartilhamento nas atitudes que devem ser tomadas por nossa cidade, com certeza, seria o melhor caminho. Seria o melhor caminho. Bauru precisa, Bauru merece crescer. Sabemos que muitas dessas situações não dependem só do âmbito local, dependem do âmbito estadual, do âmbito nacional. Mas, não é justo que só se chore aquilo que é ruim. Temos que construir um caminho bom. E sempre foi dito que é nas situações de crise que nascem os grandes negócios. E o grande negócio da nossa cidade é um equilíbrio para a nossa cidade. É um comprometimento com o seu desenvolvimento. É um comprometimento com o seu crescimento. Estejam certos que, da minha parte, existirá isso de forma inconteste. Mas, também, de uma forma muito carinhosa, gostaria de desejar aqui a todos os bauruenses. A todos os bauruenses. E a todas as pessoas que, mesmo que não sejam bauruenses ou que não morem em nossa cidade, que tenhamos um bom Natal, que possamos acreditar num 2017 melhor, mas que também façamos a nossa parte. Nada acontece se uma única pessoa quiser. Tudo acontece se existir uma junção de pessoas, uma junção de ideias. Eu tenho certeza que, dessa forma, enfrentaremos um 2017 melhor. Então, fica aqui o meu Feliz Natal e um bom Ano Novo a todos. E meu, mais uma vez, agradecimento a todos, a todos os colegas, a todos os funcionários da Casa e à imprensa pela oportunidade de ter compartilhado esses quatro anos. Estejam certos. vocês forjaram na doutora Thelma algo de diferente. Existe uma doutora Thelma pré-legislatura desses últimos quatro anos e uma doutora Thelma pós-legislatura. Vocês me engrandeceram como pessoas e agradeço muito a todo esse compartilhamento. Muito obrigada. Obrigada, senhor presidente. Obrigada,